Música Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo para vocês Música Hoje câmera em posição diferente aqui Estou sem gravar esses dias aí né pessoal Vocês perceberam né, perceberam que eu estou Fiquei alguns dias sem gravar Mas hoje vou dar continuidade na gravação Bom, primeiramente Eu tive um problema, tive um problema aqui Não foi muito bem comigo, foi com pessoas dos meus familiares E foi um momento um pouco difícil, tivemos que ficar um pouco afastado Até porque eu não estava com muita cabeça Mas estamos aqui de volta, vamos em frente Tá? E vamos continuar falando sobre convivência com os japoneses Não é verdade? Pessoal, vocês me perdoem, estou com a barba por fazer Mas vamos em frente Olha só Convivência com os japoneses dentro da fábrica Como que é? O que fazer? Qual é o tipo de japonês? Bom pessoal, primeiramente é o seguinte Conviver com os japoneses dentro de uma fábrica Resume-se na seguinte questão Você foi contratado para trabalhar Você não foi contratado para ser amigo de ninguém Entende? Você não foi contratado para isso Óbvio que existe uma convivência Existe você fazer amizades Cultivar amizades Mas aí entra aquela questão A questão do idioma Entra a questão da simpatia De respeitar a cultura E respeitar as regras No geral, os japoneses Eles não mexem com você No geral, eles não mexem Há um ou outro caso De brigas Há um ou outro caso Existe de preconceito Mas no geral Há um de Você foi contratado E geralmente quem está do seu lado ali Ele é tão peão quanto você Entende? Você está sendo contratado Por uma questão de falta de mão de obra Mas o que eu sempre falo é o seguinte Siga as regras Aqui no Japão tem algumas regrinhas básicas Por exemplo Por exemplo Na Logo de manhã Um bom dia Um bom dia bem dado O raiô gozaimaço Bem colocado Bem definido Ainda que não te respondam Mas vão responder É muito bom Entendeu? Ainda que você esteja cheio de problemas Dê um o raiô O raiô gozaimaço Bem, bem Não precisa gritar Mas um o raiô Bem colocado Bem Digamos assim Bem firme Depois A questão do Taissou Da rádio Taissou O Taissou Da própria empresa mesmo Que é a ginástica de manhã A famosa ginástica Eu já postei no Facebook Já Um vídeo falando sobre O vídeo deles fazendo Eu faço todo dia O japonês no geral Ele faz isso para Aquecimento do corpo Para despertamento do corpo E para alongamento do corpo É engraçadinho É uma musiquinha que toca Todos eles fazem igual E tem muitos brasileiros Que não gostam de fazer Fala Não vou fazer isso não Não estou acostumado com isso Mas O que custa você levantar Baixar Levantar O que custa E você vai estar também Demonstrando Que você está querendo Se enquadrar ali Naquele No meio Em que você convive Em que você vive Certo? O que mais? Questões de regras básicas Que você deve pesquisar Antes Na hora de comer Aqui o pessoal Tem uns costumes Um pouco estranhos Na hora de comer De chupar macarrão Fazendo aquele barulho Como se come com rashi Muitos brasileiros Não sabem Muitos estrangeiros Não sabem Mas acabam Por exemplo Ela quer pegar outra coisa E fica o arroz Em pé O rashi Em pé No arroz Isso não se faz Mas isso aí São regras de etiqueta Que você não é obrigado A saber Mas É bom você pesquisar isso Por que eu não devo fazer isso? Como comer? Entende? São coisinhas básicas Que vão afastar Vai evitar Problemas pra você Você concorda comigo? Tudo que Puder fazer Pra você sofrer menos Vai ser melhor Ou não é? Não é verdade? Bom E Fazer o seu trabalho Se você não entendeu O trabalho Não diga Rai Não vai falando Rai pra tudo Por exemplo O chefe chegou Você Ele te explicou Ele falou Um quilo Você não entendeu Uma grama Aí ele fala Entendeu? Aí você fala assim Rai Beleza Ele vai embora Aí vai dar um pepino Lá na máquina Vai dar um pepino Lá na linha Vai dar um pepino Lá onde você está Responsável E Isso vai trazer um ônus Pra empresa Vai trazer algo ruim Aí ele vai ter que falar Mas eu expliquei pro fulano E ele falou Que Rai Que entendeu Então Você não entendeu Fala não Não entendi Entendeu? Se você não só falar japonês Chame o tradutor Ou a pessoa que estiver Responsável ali Na fábrica Naquele momento Foi você Mas não tenta fazer algo Que você não Não sabe Entendeu? A não ser que Igual eu já expliquei No outro vídeo Você É algo que você Já sabe trabalhar É algo que você Pode ajudar A empresa Algo que você tem Como explicar Porque qualquer erro Que você cometer Você vai ter que explicar Isso na língua deles E se você não souber falar Vai complicar Não é verdade? Pois é pessoal Sobre convivência Com japoneses Parte 2 Que seria É basicamente isto Bom É E quando for embora Sempre dá um Descare-sama É Um sakini Que quer dizer Estou indo na frente Sempre mostrando Que você está indo embora Despeça do pessoal Certo? Mas Nelson Tem japoneses Que não despede do pessoal Que não fala bom dia Bom, o problema é dele Faça a sua parte Faça a sua parte Isso aí já não é questão sua Nem minha Isso aí é Você está fazendo a tua parte Beleza? Bom pessoal Eu gostaria aqui Aproveitar o vídeo de hoje Para também poder responder Uma pergunta Que estão me fazendo direto No Facebook E no Youtube também O pessoal está perguntando o seguinte Nelson Você indica alguma agência Ou empreiteira Para poder vir ao Japão Ir para o Japão? Bom pessoal Primeiramente é o seguinte Eu não indico Eu não costumo indicar ninguém Né? Eu não costumo indicar ninguém Existe uma agência Que está trazendo pessoal Eu adicionei eles no Facebook E pelo que o pessoal está me falando Uma agência bacana Entendeu? Só que eu não costumo Eu não conversei com eles ainda Então eu não vou aqui Colocar o nome Porque eu não tenho nem permissão Para falar o nome Entendeu? Agora a coisa é o seguinte Vocês tem que entender o seguinte Existe a agência E existe a empreiteira A agência Ela apresenta Várias empreiteiras para você Vamos supor Você está no Brasil Você vai até uma agência Geralmente uma agência De turismo Que vai Que tem contato Com empreiteiras Aqui no Japão Então ele vai agenciar E ele vai encaixar Você Naquela empreiteira Mas também existe A empreiteira Que tem no Japão Que tem escritório No Brasil Entendeu? Digamos assim Que aí o compromisso É muito maior com você Por quê? Porque ela vai pegar você Para trabalhar Vai financiar a sua passagem Vai ver seus documentos Mas você vai trabalhar Diretamente para o escritório Deles aqui E a agência Qual dos dois Vai ter algum problema Os dois? Não As duas opções São válidas Eu vim por agência Na época Uma agência Que apresentou Para várias E eu sei disso Porque eu fiquei Quatro dias Andando para cima Para baixo De uma vago Sem ter Perspectiva de emprego Quando eu cheguei aqui Não tinha serviço Mas nem por isso Também me desesperei Não tinha dinheiro Eu confiei em Deus E falei Não vai ter E fui descascar fecha Lá em Shizuoka E eu já contei a história Para vocês Agora geralmente Quando você vai Num escritório Da empreiteira No Brasil Vê se vocês estão Conseguindo entender A empreiteira aqui no Japão Ela tem um escritório No Brasil Então já é uma conexão direta É uma conexão direta Outra coisa que fala o seguinte Mas Nelson Falaram para mim Que ia ter serviço No Japão E quando eu cheguei aí Já não era mais um serviço Tem que entender uma coisa A empreiteira aqui Ela passa posicionamento Com o pessoal do Brasil Fala A fábrica X Está precisando de 10 pessoas Para início imediato Aí eles comunicam você Olha Tem uma fábrica assim Assim assado Salário tal Tal Pode ser Pode Só que a fábrica Muitas das vezes Ela não está preocupada Se você vai vir do Brasil Se você vai vir da Lua Eles não estão nem aí Eles precisam das 10 pessoas E nesse inteirinho De você Fazer documento De você Ter a legalização Do seu visto A liberação do seu visto De você pegar Despedir da família Pegar o avião Chegar aqui Passou-se aí Um mês Dois meses E Às vezes já preencheu as vagas Aí chegou aqui Ah é o serviço tal Aí ó Preencheu Dois dias atrás Acabou de preencher as vagas Não tem mais serviço Geralmente as empreiteiras Vão te oferecer outro E geralmente a pessoa fica brava Fala não Mas falaram que era esse serviço Que não era Isso é uma incógnita pessoal Eu não estou aqui Defendendo empreiteira Não Não estou defendendo empreiteira E também não estou defendendo Pessoas que foram Que aconteceu isso Isso aconteceu comigo Isso é uma incógnita Por quê? A fábrica Precisa da produção Ela não tem como Ficar esperando você Se é que você não entende É muito diferente Quando a pessoa Por exemplo É um engenheiro Quando a pessoa é um técnico E a fábrica contratou você Sabe? Com formação acadêmica Você Então eles estão preparados Para esperar você Nesse caso não Eles estão esperando Mão de obra A mão de obra Para poder fazer aquele Aquele serviço Então não tem como O cara da fábrica O japonês Ele está com o cliente Pedindo para ele Eu quero 700 mil peças De tal coisa Até tal dia Beleza? Vamos ter que colocar pessoas Para trabalhar Fecha um contrato 700 mil peças Por mês Eu estou fazendo aqui Números fictícios Beleza? Beleza Aí ele vai atrás de um Ele vai atrás de outro Aí ele liga lá Para a empreiteira E fala assim Eu preciso de 10 pessoas Só que geralmente Dentro das empresas Também tem concorrência De empreiteiras Então não tem uma só Ele tem opções Ele vai ligar para duas Três, quatro empreiteiras E cada um vai correr Atrás do seu Então vou anunciar Vou anunciar Nas revistas Alternativa Vou colocar nos sites Aí o que acontece Não tem pessoas aqui Não está achando Pessoa qualificada Qualificada que eu digo assim Às vezes que Que seja solteira Ou que é casal Que não tenha filhos Ou que Fale um pouquinho de Nihongo Então tem pessoas no Brasil Que são candidatos Né? Ó, apareceu Só que até você chegar aqui Já preencheu Então não adianta Sabe? Querer ficar revoltado Querer brigar Querer fazer isso Porque não é assim Você já chegou no Japão Você conseguiu entrar Você teve a porta de entrada Você entrou Beleza Você está legalizado A empreiteira Vai oferecer algo para você De repente Tem que apertar o cinto um pouco Mas você tem que Entender que você não pode Ficar morando na rua Você tem que entender Que você tem que ganhar Pelo menos para comer Pelo menos no começo Então por que eu estou falando isso para vocês? Ah Nelson Então você é um puxa saco de empreiteira? Não O que eu não quero É ver brasileiros na rua O que eu não quero É ver brasileiros sofrendo Tá Ah eu fui enganado Tá Foi enganado Mas vamos desenganar isso aí então Vamos desenrolar Vamos arrumar um emprego Vamos Vamos Tirar a carga de motorista Vamos aprender a falar japonês E depois a gente vê Esse lado Se houve engano Ou se não houve O que não pode É você chegar aqui Querer bater o pé E falar assim Não Agora vocês se viram Eu sempre faço a seguinte pergunta Para as pessoas que me procuram Falando isso Eu falo o seguinte Primeiro Você fala japonês? Não Segundo Você tem algum parente Ou você tem apartamento próprio Próprio assim Você mesmo alugou já apartamento? Não Eu moro no apartamento da empreiteira Hum Você tem dinheiro para se manter? Não Você tem carro de motorista? Um carro? Para você poder procurar um outro emprego? Não Então meu amigo É É Digamos assim Noves fora Você vai ter que pegar E não se contentar Mas Fazer gamã Que a gente fala Ter paciência Ainda que esteja ganhando pouco Para pintar as oportunidades Já pintou as oportunidades Daí você Toca a sua vida Você vê o que você faz Você toma as suas decisões Mas Até aquela pessoa que pega Ela vem É Confia Mulher e filho E às vezes Porque ele se sentiu lesado Ou foi lesado Às vezes foi lesado mesmo E ele quer fazer justiça Com as suas próprias mãos E vai jogar a mulher E os filhos no buraco Junto com ele E não é assim Então nós temos que ter Muito disso aqui No lugar Pessoal Muito Tá bom? Bom pessoal Eu quero deixar aqui um abraço Para o Gilson Prado Meu amigo Aí do Brasil Gilson Não esqueço você não Tá bom? Quero deixar aqui um abraço Para todos os meus companheiros O Daniel Henrique O Daniel Henrique está sempre lá Comentando Comentando os vídeos Tá bom? E logo logo A gente vai estar com Novos vídeos para vocês Quer sugestão? Põe aqui Tem sugestão? Põe aqui nos comentários Tá bom? Deus abençoe a todos Um abraço Fiquem com Deus E um abraço Muito apertado A todos vocês Que consideram E gostam do nosso canal Tá bom? Dê um joinha Compartilha Fala com o pessoal Deus abençoe a todos E fui!